E tem dinheiro chegando para os aposentados e não é só para os aposentados, não é só uma notícia boa aqui, tem dinheiro chegando pagando em até 24 horas e tomara que seja você que está assistindo esse vídeo. Então nesse vídeo eu vou trazer várias notícias boas sobre o cartão benefício dos aposentados, já que essa espera estava longa, mas estava longa. E você já deve ter estranhado, você que já consultou, eu quero explicar tudo isso, eu vou colocar na tela aqui, algumas pessoas já estão vendo que as suas folhas de pagamento estão zeradas, estão em branco, as folhas de pagamento dando erro e não é à toa, uma surpresa está chegando por aí. E nesse vídeo eu quero explicar para vocês quem são as pessoas que não são todas, que vão poder receber o dinheiro do cartão, cartão consignado em até 24 horas. Eu vou explicar aqui sobre o cartão benefício, então vai ter dinheiro chegando, vai ter muita gente feliz e claro, tomara que seja você. E além disso, eu quero trazer aqui um conteúdo de qualidade para você, para que você consiga mais dinheiro e pague menos juros. Então se faz sentido para você saber tudo isso, conseguir de verdade mais dinheiro e pagar menos juros para ajudar você, a sua família, esse vídeo vai ser importante para você. Além de tudo isso, falar dessa nova data, falar dessas alterações que estão chegando, que ninguém ainda falou no YouTube, informações em primeiríssima mão. Eu tenho notícias aqui dos grupos de pessoas que vão ficar de fora também desse benefício aí e além de algumas pessoas aí que já estavam dentro desse grupo, que iriam ficar de fora do cartão benefício, eu trago novidades boas também nesse vídeo. Tem pessoas que não iriam receber o cartão que agora vão conseguir também. Eu vou explicar sobre o pagamento em 24 horas, eu vou explicar também a diferença que poucas pessoas sabem do cartão benefício, do cartão consignado e o cartão de crédito normal. Afinal, tem diferença sim entre o cartão consignado, o cartão benefício, o cartão normal das pessoas físicas. Você tem vantagens que você ainda não sabe. Então se você é uma pessoa que gosta de saber dos seus direitos e não quer mais perder dinheiro por falta de informação, faça parte dessa família também. Essa família é a família da João Financeira TV. Família de pessoas iguais a você que querem sim melhorar as suas condições financeiras. Então faça que nem todo mundo está fazendo. Já aperta agora o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e todos os dias eu vou estar ao seu lado aqui na nossa família trazendo as notícias para que você fique muito bem informado, muito bem informado. E todas as pessoas que já estiverem se inscrevendo nesse canal, já vai aparecer o nome aqui na tela. E todos os dias mais de mil pessoas se inscrevem aqui. Eu estou muito feliz com a contribuição que estamos deixando para o nosso país aqui na família da João Financeira TV. Vamos começar, gente? Vamos trazer essas informações agora. Vou falar tudo isso, desse pagamento agora, 24 horas, quem tem direito, esses novos grupos e as diferentes. Então já chega chegando você também aí. Vai apertando o botão do like e o nosso telão virtual vai aparecer aqui porque eu quero conhecer você que está aí do outro lado. quem são as pessoas que estão aí, qual a sua cidade, qual a sua região. Vai registrando o seu comentário aqui. Se você tiver alguma dúvida também, porque aqui você é a pessoa mais importante desse mundo. Por isso que você tem voz e vez. O nosso telão está chegando aqui. Vai registrar o seu comentário. Todas as cidades, todos os estados que estão aqui no maior canal de finanças para aposentados do Brasil, nessa família maravilhosa. Eu quero começar falando aqui, então, para contextualizar com vocês sobre os grupos de pagamento que vão receber esse benefício. Tinha algumas pessoas que estavam fora. Vão entrar agora, então, tem mudanças drásticas que aconteceram aqui que eu vou trazer agora para vocês aqui. E vocês vão gostar muito do conteúdo desse vídeo. Vai ter muita gente feliz. Muitas pessoas estavam na espera, nessa expectativa para receber o dinheiro do cartão. Ainda estavam com dúvida se iriam receber esse dinheiro. E o que eu trago aqui são notícias boas também. Ao mesmo tempo, algumas pessoas que não vão conseguir o dinheiro. Prestem muita atenção porque tem alteração. Gente, eu não venho aqui no YouTube para falar a mesma coisa para você. Presta muita atenção. São informações novas. São novidades. E você vai gostar de ter assistido esse vídeo. Eu tinha considerado aqui alguns grupos que ficam de fora desse benefício do cartão. Do cartão benefício. Mas entrou gente. Isso que me deixou feliz. É a informação que eu consegui agora, gente. É a informação que veio em poucos minutos para mim. Diretamente do gerente geral de um grande banco aqui. Pediu para mim não mencionar. Mas eu quero trazer para você essa notícia aqui. Que tem pessoa que vai ficar feliz e vai me agradecer que eu estou trazendo esse conteúdo. Informações diretas do Dataprev também nessa virada. Você viu. Pisca aí, gente. A folha de pagamento sua também aconteceu isso? Ou seja, não estranhou? Então tem coisa boa acontecendo, né? A folha de pagamento não aparece nada. Ficou em branco. Isso não é à toa que acontece, gente. Tem um resultado. E antes, eu quero mostrar aqui para vocês. Antes de cair toda essa areinha que está aqui. Eu vou trazer a notícia maravilhosa. Pode colar. E vai cair bem ligeiro. A areia está caindo aqui. Antes de toda essa areia cair. Eu já vou contar para as pessoas aqui. Em 24 horas. Como receber esse dinheiro. Antes de terminar essa areia. Que o nosso vídeo vai terminar. Então vem acompanhando. Você que está aí. Que vai valer a pena você acompanhar. Já está caindo areia aqui. As pessoas que ficam de fora. E quem entrou agora. Quem continua de fora. Quem recebe auxílio do INSS. Não vai conseguir. Quem recebe peculio do INSS. Também não. Os federais não conseguem. Os militares também não têm acesso a esse cartão de crédito. A espécie 32. Que tem atraso na perícia médica. Não consegue o cartão benefício. E quem é que está entrando, gente? Quem é que são as pessoas, gente? Eu queria que você avisasse todas as pessoas que eu vou falar agora. Desse novo grupo que entra agora nesse direito. Daqui a pouco o pagamento é em 24 horas. Olha só. Prestem atenção. Já vai ter gente feliz. Daqui a pouco vai atingir você. Todo mundo vai ser impactado. Vai ser atingido nesse vídeo. Porque não é à toa que a folha de pagamento ficou em branco do nada. Olha só. Os representantes legais. Atenção. BPC Loas. Que tem representante legal. As pessoas que tem representante legal. Vão poder ter acesso a esse cartão de crédito. Mas calma, gente. Vai ter acesso. Vai ter novas regras. Vai ter algumas alterações. Só que o que ficou muito feliz. O que eu fiquei muito feliz. É que um banco já se pronunciou. E a João Financeira representa mais de 16 bancos aqui no Brasil. E direciona para os bancos que vão atender a sua demanda. Que vão atender os seus pedidos. As suas necessidades. Para você conseguir mais dinheiro. E pagar menos juros. E é isso que eu vou explicar já na sequência desse vídeo. Então, não saia desse vídeo. Tem muita informação importante. Avisa os beneficiários do BPC Loas. Quem tem representante legal. Vai ter acesso. Além de ter o crédito consignado. Que vai dar certo também. Que eu estou muito feliz. Vai dar para os representantes legais fazerem. Só que vai ter algumas regras. Eu vou explicar aqui também. Acompanhe esse vídeo. E aí, as pessoas que tem nove linhas. Que já estavam nesse desespero. Também, João. Eu vou poder. Não vou poder. Vai poder fazer o cartão benefício. Então, atenção, gente. Quem tem nove linhas do empréstimo consignado. Vai poder ter duas novas liberações. E por que duas? Porque quem estava com nove linhas. Quem é que já está nessa situação, gente? Aparece o painel aqui. Vamos registrar. Quem está nessa situação aí. Que está com nove linhas do empréstimo consignado. Vamos ver se tem muita gente. Eu estou. Como é que está a tua situação econômica? Essas pessoas que tem nove linhas. Estavam sem margem. Estavam numa situação difícil. Elas vão poder ter acesso agora na virada de folha. Na próxima virada de folha. O crédito consignado para essas pessoas vai ser ilimitado. Você sabe o que significa isso, gente? E você sabe por que isso está acontecendo? Porque você está falando com uma pessoa que humildemente tem muita credibilidade. Tem muita responsabilidade. Muita congruência das informações que eu trago aqui no canal. Porque se eu fosse um simples canal de notícias que viesse aqui só falar para você o que está acontecendo, eu não me sentiria útil. Por isso que eu me reuni com o próprio presidente do INSS há poucos dias, junto com o doutor Sandro Lúcio, que vem fazer um bom trabalho. O Felipe Brito, o Milton Dantunes. E são pessoas que estão fazendo realmente as coisas acontecerem. Não fica assistindo e não fica só trazendo a notícia para você. É sai daqui. Fui lá conversar com o presidente do INSS. Agora, as nove linhas, para quem tem margem disponível, vai poder pegar o consignado normal, a margem que é mais barata, que você paga até 2.1% a taxa de juros, vai ter essa liberação também. E ainda o novo cartão benefício. Porém, tem que se atentar. As pessoas têm que entender mais sobre finanças. Porque quem não entende mais sobre finanças, paga mais caro. Ou seja, perde dinheiro por não saber das suas próprias finanças. As pessoas ficam perdidas. As pessoas não sabem o que está acontecendo. E eu vou trazer agora, eu vou ajudar a deixar mais claro as coisas para você. É como se você estivesse assistindo o seu mundo, as suas finanças com o binóculo invertido. Você coloca o binóculo lá, está lá longe. Só que quando você acerta, o jeito que você pega o binóculo, você começa a enxergar de perto. Você vai ficar muito feliz, porque você vai entender. Ninguém nunca mais vai passar você para trás nas suas finanças. E é isso que eu quero nesse canal aqui. Não que você saia pegando dinheiro. Não que você saia desordenado. Eu vou trazer aqui essa explicação. Já está terminando. A areia aqui. Quem são as pessoas e como que funciona isso, João? Como que eu consigo dinheiro em até 24 horas? Eu estou sem margem? Eu vou conseguir? Se prepara, gente. Você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo. Vai valer a pena. Eu quero trazer aqui também. Algumas pessoas ficam com medo, ficam receosas. João, esse novo cartão de crédito. Ele vai ser sem fim. Ele vai ter aqueles problemas que muitas pessoas já têm no cartão de crédito. Que pegam o empréstimo. Nunca mais termina ficar pagando para sempre. Você tem essa impressão? Que você está nessa condição de vida hoje. Que você está pagando, pagando. E não consegue sair das suas dívidas? Você não sabe muito sobre as suas dívidas? Quem é que está nessa condição? Que está pagando? Ou quem já tem problemas no cartão? Registra aqui, gente. Pode colocar. Você é uma estrela aqui nesse canal. Você que tem que participar aqui. Você está nessa condição. Eu vou facilitar as coisas para você. Existe uma instrução normativa do INSS. É uma regra específica agora. Que protege as pessoas que utilizam o cartão de crédito. Só que não adianta nada essa instrução normativa existir e você não saber disso. Porque se você não sabe, você vai acontecer o quê? Você continua pagando, pagando e você vive naquela bola infinita de neve. Que eu não quero que você viva. Eu quero que você realmente consiga viver mais tranquilo, mais tranquila nessa família aqui. Então, por isso que é importante você estar inscrito nesse canal. Eu vou explicar para você. Nós vamos juntos mudar o destino de um país. E nós já fizemos muita coisa juntos e vamos fazer muito mais. Ok? Olha só. Então, você já sabe que agora essa nova instrução normativa, ela traz que o cartão tem que terminar em até 84 meses. Isso significa que é como seu empréstimo consignado através do cartão benefício você contrata. Ele tem um prazo final para terminar. Mas não significa, prestem muita atenção, não significa que é uma contratação igual ao crédito consignado normal. Que você faz e vai pagar em 84 parcelas iguais. Ele é chamado de crédito rotativo e por isso que você tem que acompanhar na sua fatura todos os meses quanto você está devendo. Se o seu saldo está diminuindo e se alguém está fazendo compras no seu nome. Já pensou você está pagando coisa que não é sua e você nem sabe? E eu tenho certeza que você ou alguém da sua família pode estar passando por isso nesse momento. Então, prestem atenção. Esse novo cartão tem dois limites separados. São 70% para as pessoas poderem pegar dinheiro. A taxa de juros é de até 3,1% ao mês. E 70%, no caso 30%, para saque. Para ficar bem claro, 70% saca em dinheiro, em torno de R$1.180, uma parcela de R$60 por mês e 30% para fazerem compras. Tudo isso vai vir na mesma fatura que você recebe ou você vai receber todos os meses via correios ou via aplicativo do banco para você acompanhar. Se você não começar a acompanhar essa fatura das compras, pode aparecer compras que você não fez, você vai pagar e você não sabe porque você não acompanha. Eu quero fazer uma pergunta para você antes de falar aqui sobre o pagamento em até 24 horas. Você é aquela pessoa, quem não tem vergonha de dizer isso, você é aquela pessoa que só vai lá no banco e recebe o dinheiro, vai para casa e vai embora e muitas vezes estranhou que o seu pagamento não está do mesmo jeito? Você é esse tipo de pessoa ou você está começando a abrir os olhos? Eu quero mandar essa live para todos os bancos aqui, se você é uma pessoa que está começando a abrir os olhos. Estou de olho, escreve assim, estou de olho. Quero ver quantas pessoas já estão começando a virar essa chave, essa virada de chave financeira que eu quero trazer para as suas mãos. Eu quero te empoderar, eu quero deixar, eu quero que você esteja de olho. Escreve aí no comentário, eu estou de olho, porque você vai ver como a sua vida vai começar a mudar, porque muitos fatos geradores de ansiedade, de depressão, são porque as pessoas vivem nessa mesma condição, porque não sabem o que estão pagando, não sabem quando que vai terminar, não sabem das suas finanças. E isso nós vamos começar a melhorar todos os dias aqui no canal. Eu quero colocar aqui, estou vendo todos os comentários aqui, a Regina que está pedindo já sobre esse pagamento em 24 horas, a Margareth falou que está precisando de 5 mil reais. E quer comprar medicamentos também. Eu vou deixar igual um link para vocês aqui, João, eu vou precisar o cartão, eu estou precisando do dinheiro, já entendi quanto eu vou pagar por mês, eu já sei o que eu preciso e eu quero ter acesso à melhor equipe de crédito consignado do Brasil. Nós vamos fixar aqui, a produção vai deixar no link aqui para você clicar, você vai ser atendido pela equipe da João Financeira que faz uma consultoria financeira para você, gratuita, vai analisar como você está, como está a sua situação e vai fazer a liberação do dinheiro na sua conta com segurança, que é o que a gente precisa hoje. Vai estar fixado aqui no primeiro comentário, o link para você conseguir o seu cartão benefício. E agora, João, você já vai falar, já está terminando a nossa areia aqui, como que as pessoas conseguem até 24 horas? Se segura, eu vou falar, já está terminando aqui. Mas a gente tem que falar também que é importante você acompanhar, nós temos os limites de idade para isso. João, será que eu já não vou poder mais, eu estou numa idade avançada? E se eu acabar falecendo, alguém tem que pagar a minha conta, minha família tem que pagar? Você tem que saber de tudo isso. Você tem que saber o que é que você está entrando, onde é que você está se metendo. Ou seja, os novos limites de idade agora, para você ficar mais tranquilo ou mais tranquila, se você tem até 74 anos de idade, não sei qual a sua idade hoje, você quer colocar aí no comentário, para a sua idade aparecer, daqui a pouco nós vamos falar desse pagamento mais rápido. Até 74 anos de idade, a liberação do cartão benefício ocorre em 100%, ou seja, libera o total desse 70% do cartão benefício, que significa até 74 anos de idade, quem recebe um salário mínimo, vai conseguir em torno de R$1.160 do cartão benefício, vai pagar R$60 por mês, vai ter em torno de R$500 de compras. E além disso, algumas das pessoas que estão assistindo esse vídeo devem receber mais, você quem sabe recebe dois, três salários. Registre aqui no comentário qual o valor do seu salário hoje, e se você está gostando desse vídeo aqui, que eu estou explicando para você, porque quem recebe dois salários mínimos terá o valor dobrado, isso mesmo. Mesmo que você receba uma pensão e uma aposentadoria, você vai ter direito a dois cartões. Dois cartões benefícios, um cartão da sua aposentadoria e um cartão aí da sua pensão. Mas você é obrigado a pegar esse cartão nas duas ou você pode pegar só um? Isso precisa ficar claro. Ninguém vai ser obrigado a pegar o cartão benefício, ele é um cartão agora que foi disponibilizado para as pessoas que querem utilizar, pegar dinheiro ou fazer compras. Ou seja, dois salários, a pessoa que recebe dois salários tem direito a R$2.332,00 na prestação por mês de R$120,00. Além disso, ela tem para compras, a pessoa que recebe dois salários mínimos, R$1.000,00 para fazerem compras. Você entendeu então que quem tem dois salários, duas pensões ou valores maiores, o valor a ser sacado será diferente, será ainda maior. Então, eu quero acompanhar agora, nós vamos falar desse pagamento mais rápido em 24 horas e por que essa folha de pagamento está em branco. Tem muita gente assustada, não se preocupa, gente. Eu vou explicar nesse momento agora, nosso tempo já está terminando, então acompanha aí e pedir para você que está gostando desse vídeo, já que não custa nada, eu estou caprichando aqui. Eu vi que o pessoal do Facebook está curtindo, todo mundo lá do Facebook curtir vai aparecer o nome e o pessoal do YouTube que estiver gostando também vai apertando o like. Eu vou mandar só um abraço para as pessoas que estão aqui no nosso telão virtual. Inclusive, algumas pessoas mandaram estrelas para nós e eu quero mandar esse abraço e a gente vai para a parte final aqui então. A Andressa do Prado que mandou 75 estrelas, a Lucão que está lá também no Facebook, mandou 175 estrelas. Lucão, um abraço aí, muito obrigado por ter mandado estrelas e todo mundo que manda estrelas lá do Facebook. Eu já mando um abraço aqui também. Agora, gente, como que funciona tudo isso? Por que as folhas de pagamento estão nessa situação? Bota aí no print na tela, produção, por que as folhas de pagamento estão em branco? E o que é isso aí? Eu vou explicar para vocês e já explicar por que algumas pessoas estão conseguindo o valor em até 24 horas e como funciona tudo isso. Essas folhas de pagamento que você vê aí, esse problema, você tenta olhar o seu pagamento, vê os valores e não aparece nada, é chamado de maciça. É o período em que o Dataprev, que é o maior órgão pagador do Brasil, que controla todas as folhas de pagamento dos aposentados, dos pensionistas, está em processamento de dados e aí, quando isso acontece, ele faz os novos registros, as novas atualizações. Mas isso significa dizer que já vai pagar o cartão benefício agora? Presta muita atenção que eu vou explicar para vocês. Existe uma diferença e as pessoas estão confundindo e eu não quero que você fique confuso ou confuso. Então, gruda nessa tela agora, não sai por nada desse vídeo. Nós temos o cartão consignado, que é o cartão que já existia para o aposentado e para o pensionista e nós temos o cartão benefício. Então, são dois cartões diferentes. As pessoas que não tinham ou não têm na sua folha de pagamento, eu vou ensinar você agora como você vai olhar, o cartão consignado e estão sem margem disponível, prestem atenção, você está sem margem disponível, mas você não tem ainda nem o cartão consignado na sua folha de pagamento e aparece como na folha de pagamento? Aparece empréstimo RMC, que é o cartão consignado. Então, essas pessoas que ainda não têm esse cartão, podem solicitar o cartão consignado e recebem o valor em até 24 horas na sua conta. Combinado? Ah, João, mas eu já tinha outro cartão, eu já estava pagando e eu estou sem margem. Quanto tempo vai levar para mim receber o dinheiro na minha conta do cartão benefício? Então, prestem atenção. Eu tenho aqui as informações diretas do Dataprev. Nessa virada de folha, significa dizer que não vai constar o cartão benefício. João, mas isso eu até já imaginava que isso não ia acontecer, não acontece mesmo. Então, as pessoas não vão poder receber. Eu queria pedir muito para você, vou explicar ainda melhor agora. Eu queria que você assumisse um compromisso na nossa família agora, que compartilhasse com o máximo número de pessoas que você puder esse vídeo para ajudar com que as pessoas não caiam em golpe, para as pessoas entenderem que o que está pagando agora já é o cartão consignado. O cartão benefício está sendo processado nas folhas de pagamento do Dataprev, onde vai aparecer depois os representantes legais, o pessoal do BPC Luas, aposentados e pensionistas do INSS vão poder conseguir receber o cartão benefício na próxima virada de folha do INSS. Você entendeu? Gente, ajuda a compartilhar. Pode receber agora o cartão consignado, que ainda não tinha. O cartão benefício só vai aparecer e só vai poder receber na próxima virada de folha do INSS. Ficou claro para vocês? Eu quero que Deus abençoe muito você, a sua família, porque aqui nós estamos em família na João Financeira TV. Muito obrigado. Ele já está com você, no seu coração e com as pessoas que você mais ama. Ele vai continuar nos abençoando e nos protegendo. Eu quero dizer que eu gosto muito de você. Você é uma pessoa muito importante para mim. Eu vou deixar para você mais alguns vídeos aqui para você continuar assistindo. Se você gostou também desse vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário. está sempre aparecendo aqui, porque você é a maior estrela do nosso canal. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos e também lá no blog da João Financeira. Pesquisa no Google Blog da João Financeira. Você vai ter o acesso às informações e o link para você solicitar o seu cartão está aqui do ladinho. Vamos lá, até os próximos vídeos.